Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltaro, o canal que é mais crescendo no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre três assuntos, onde dois são bem rapidinho, bate bola, e um eu vou me alongar um pouco mais. Os dois assuntos rápidos são a temida venda casada da Pichal, com as suas RTX 3080 quase que exclusivas aqui no Brasil. O segundo assunto é a temperatura do Xbox Series X, foi feito um teste na Digital Foundry, e eles analisaram como vai ficar mais ou menos a temperatura desse console, e a gente pode ter uma noção também de como será com o poderoso PS5. E o terceiro assunto seria como as lives do canal lá no Twitch tem sido um alento para mim. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, terá Biteshop, GVG Mall, o Apple on Fútbol, você fica podendo se está rolando no mundo da bola. Me segue lá na Twitch para participar das lives, se inscreve lá como membro Prime para você participar do sorteio da RX 5700 da S-Rock, que vai rolar lá, segue as regras lá no Instagram para participar, e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, ontem eu vi uma foto da Pichal no Facebook, né, com várias RTX 3080 da Asus, e eu não prestei atenção na legenda daquela foto ali, e hoje de manhã eu acordei com várias mensagens nos grupos, falando que a loja estaria praticando venda casada, né. Ou seja, o que a Pichal fez? Ela pegou, conseguiu comprar as placas, né, que você não encontra nem na Kabum, nem na Terabyte, que são as três lojas, as três maiores lojas aqui do Brasil. E eles decidiram fazer o seguinte, porra, só a gente tem a parada, né, e a gente tem um monte de componente bizarro aqui que a gente vende, como gabinete merda, fonte bizarra, memória de procedência estranha, né, e a gente só vai vender essas RTX 3080 com quem comprar os nossos computadores. E qual é a minha opinião sobre isso? A loja primeiro faz o que ela quiser, né, eu só me preocuparia com a minha imagem perante essa situação, né, muita gente querendo comprar as placas, por incrível que pareça, né, eu já falei várias vezes aqui a minha opinião, a placa é sensacional, é incrível, mas é muito caro, tá muito caro aqui no Brasil, então eu não vejo muito sentido em você comprar, mesmo que seja pra jogar em 4K, tal, eu já falei várias vezes aqui que o jogador de PC é o cachorro correndo atrás do rabo sempre, né, o entusiasta, o PCista, mas a galera quer comprar essas placas e a loja decidiu, porra, lucrar ainda mais com essas vendas, né, empurrando os PCs montados da loja. E eu tenho algumas coisas pra falar aqui sobre PCs montados, eu acho que o PC montado, cara, é pro cara que não tem, o cara que não sabe nada, é o cara que não sabe nada, não quer pesquisar, não tem paciência de pesquisar, ou ele sabe que mesmo que ele pesquise muito, ele não entende daquilo ali, então o cara vai lá e compra um computador lá, pente um não sei o que, pente um G com um RTX 3080, esse tipo de coisa que as pessoas fazem. Então, esse tipo de computador fechado é pra quem não entende nada, né, e o grande problema disso é que as lojas acabam empurrando coisas estranhas pra essas pessoas, por exemplo, bota uma placa topo de linha com processador mediano lá, então a placa de vídeo vai ficar lá com 60, 70% do uso, ou bota 8GB de memória, que eu acho bizarro, que as lojas ainda estejam, não é só a Pichal, não é a Terabyte, e também é a Kabum, que ainda vendem computadores com 8GB de RAM, com placa de vídeo 2070, 2080, é um show de bizarrice, né, ou então uma placa-mãe ali, muito simples, eles economizam bastante ali em alguns componentes, pra poder colocar uma super placa de vídeo, que vai ser o chamariz ali do computador, e, bom, na maioria das vezes ali você vai estar levando o gato por lebre, então, cuidado na hora de fazer esse tipo de compra. E a outra coisa que eu queria falar é que eu comprei o computador da minha namorada há um tempo atrás, na Pichal, e o computador ele veio com um certificado, né, achei bem bacana o certificado, certificado de teste que não sei o que lá, que passou no teste não sei o que, com tudo atualizado que não sei o que lá, blá 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 blá, falei, pô, show de bola, né, vou aqui instalar o sistema operacional pra ela, né, tinha vindo com o sistema operacional deles lá, que não tinha licença, então eu peguei a licença que eu tinha aqui, instalei tudo, quando eu tava mexendo lá no computador, testando, e o computador travou. Aí eu, porra, que isso? Aí continuei, né, reiniciei, não, falei, foi o alinhamento de Júpiter com a Lua de Saturno que deu esse problema, eu continuei usando, travou de novo. Aí eu fui usando o mar, depois travou de novo, falei, pô, não é possível, cara, agora eu vou ter que pegar um computador desse e mandar lá pra Pichal e tal, os caras me mandaram um super certificado aqui, a porra veio com um problema. Não, não, no site da ASUS, que era a placa-mãe que eu tinha escolhido, tinha uma BIOS, cara, que melhorava a estabilidade do sistema operacional, do Windows 10, eu falei, cara, eu não acredito que esses caras não atualizaram a BIOS, né, que tá escrito ali, ó, o computador tem esse problema estranho, essa placa tem esse problema estranho, tá aqui, uma BIOS pra poder corrigir isso. E os caras não fizeram. Ou seja, a minha opinião é, não compre, não compre, né, não compre esse tipo de computador a menos que você saiba exatamente o que tá fazendo. Saiba, ah, bota, não gostei da postura da loja, também não compra. Espera a placa ser vendida lá, avulsa, seja na terabyte, seja na própria Pichal, se tiver mais barato, na Kabum, mas cuidado com esse tipo de computador. A melhor coisa que tem é, se você não conhece, cara, pesquisa, procura um amigo que conheça, o amigo, né, o amigo especialista que também é uma foda, vive no grupo, só faz merda, mas cuidado, né, cuidado. Processador, placa-mãe mediana, processador bom, e é uma placa de vídeo, o Google com bastante memória, esse é o computador que você precisa jogar, se você precisar de conteúdo sobre isso, tem muita coisa aqui no canal. Então, essa é a minha opinião sobre o que tá acontecendo com a Pichal nesse momento. Lembrando que se você comprar alguma coisa na terabyte, que a gente é parceiro aqui do canal, tiver qualquer problema, pode mandar um e-mail pra mim, que eu vou tentar te ajudar, tá? Eu não ganho nada pra fazer isso, mas como as pessoas confiam aqui no meu trabalho, eu tento fazer o máximo por elas. E o outro assunto é o aquecimento dos consoles, né? A Sony mostrou lá o poderoso PS5, né, porra, na poxinha, meu caralho, com metal líquido, porra, temiu, a parada vai sair, ele vai criar um exterminador ali na tua frente, e a gente não sabe muito bem como vai ser o aquecimento desses consoles. A gente, principalmente aqui no Brasil, eu não sei como é que é a garantia dos consoles lá fora, nos Estados Unidos, eu acredito que seja até mais de um ano, não tenho certeza, não posso afirmar isso aqui, mas aqui pra gente no Brasil, você pagar 5 mil reais pra um console e ter um ano de garantia, é complicadíssimo, né, é complicadíssimo. Porque a gente sabe que aquecimento acaba gerando problema nas soldas ali, e daqui a um ano, dois anos, três anos, você vai ter que acabar mandando o teu videogame pra uma assistência técnica, e assistência técnica também é complicada, né? Ainda mais aqui no Brasil, ainda mais aqui no Brasil. Eu sei que tem vários aí que são bastante confiáveis no YouTube, você acha vários canais grandes aí de cara que tem assistência e tal, mas é complicado, né? O melhor que tem é você entregar a porra na garantia, na Lia, e a empresa te dar outro videogame. Eu acredito que essa seja a melhor opção. Então, muito está sendo falado sobre a temperatura desses consoles. A Digital Found fez um teste lá, meio... meio controverso, na minha opinião, eles mediram a temperatura ali pela saída de ar do console, e acabaram chegando a uma temperatura de até 62 graus, com um console com 65% de uso, ou 85%, agora não lembro, mas é uma temperatura bastante elevada. Eu sei que a galera está brigando aí, pô, qual vai ter a temperatura menor, né? Até isso o pessoal consegue brigar em relação aos consoles. É importante? É importante porque a gente sabe, por exemplo, o PS4 que eu tenho aqui parou de funcionar, eu não sei por que ele parou de funcionar, mas acredito que seja alguma coisa relacionada à temperatura, porque é o que eu vejo aí na internet direto. Então, a Microsoft apostou ali numa fan, né? O console é todo justinho, né? Com uma fan de 13 centímetros, que faz a exaustão do console, né? Por cima, e eu achei, eu achei um pouco estranho, porque todas as vezes que eu testei a fan apenas fazendo a exaustão, eu não tive uma, uma, um ganho muito grande em relação à temperatura, né? Sempre eu prefiro jogar a ventilação ali direto, e é o que acontece no caso do PS5. Eu acredito que a Microsoft não daria mole em relação a isso, né? Se o console vai pegar lá 62, 70, 80 graus, eu acredito que ele vai conseguir tirar isso de letra, mas 62 graus na saída de ar é uma temperatura bastante elevada, acredito? Eu nunca testei, eu nunca vi um tipo de teste desse, né? Vamos testar aqui, como é que está o processador na saída de ar, né? Eu acho que o cara tinha que testar, porque se está 62 ali na saída de ar, provavelmente a APU ali, ela está esquentando bem mais. Agora, quanto mais, eu não sei. Quanto mais, eu não sei. Os processadores Ryzen, eles esquentam, esquentam pra cacete, esquentam muito, né? Se ele estiver usando, sendo usado ali a 100%, geralmente ele bate, ele tem picos, né? De 90 graus, 95 graus, dependendo da solução térmica que você está usando. E eu acho muito difícil que um console desses, por mais que os caras tenham feito a deparada bem mirabolante, eles tenham uma solução térmica melhor do que um PC. Por exemplo, um Corsera IH-115i, que é o que eu uso aqui, só na CPU, né? E se eu fizer um teste de teste aqui, é lógico que nada vai estressar o console dessa forma, o processador bate ali 85, 90 graus, se você deixar ali. Então imagina sendo APU ali todo um sistema e tendo só aquela fanzinha ali de 13 centímetros pra dissipar o calor. Eu preferia o sistema de refrigeração do poderoso PS5 em vez do Xbox. E eles têm lá aquele esquema, né? Um tem um clock maior e o outro tem mais processadores gráficos. Qual vai esquentar mais? Teremos que esperar aí as cenas do próximo capítulo. Então, pessoal, faz esse bate-bola aí sobre esses dois assuntos que estão rolando na Interwebs. Eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre como tá sendo um alento pra mim fazer as lives lá na Twitch. E esse vídeo aqui, a intenção dele não é levar mais gente pra lá. Acredito que a maioria das pessoas que gostam, gostavam das lives aqui do canal, já foram pra lá. A gente tá com 18.500 pessoas seguindo o canal. E o canal começou ali com uma média de quase mil pessoas, 800 pessoas, 600 pessoas assistindo as lives. E agora caiu bastante, né? Fica ali em torno de 250, 300 pessoas. Quando eu faço uma live de bate-papo, bate 400. 500 pessoas. E tá sendo muito bom porque eu tô podendo jogar os jogos que eu não tinha tempo de jogar, né? Porque tudo que eu fazia desde que eu criei o canal aqui era pensado no canal. Então o YouTube te pressiona de uma forma que se você tá aqui jogando no teu computador, no teu console, você entra lá no painel de controle do YouTube e ele fica lá, ó cara, você tem que soltar vídeo. Porra aqui, ó. O maluco ali soltou o vídeo, tu não soltou. O concorrente, o YouTube de sucesso concorrente soltou o vídeo e você não soltou. Então você se sentia pressionado a tá sempre criando conteúdo. Eu tava jogando aqui, tava pensando, pô, podia gravar isso. Podia gravar isso pra eu mostrar. Podia tá fazendo igual o Max lá, descobrindo todos os mistérios, estuprando o jogo pra mostrar pra galera na internet. Eu me sentia pressionado. O YouTube te pressiona, cara. O YouTube te pressiona. Você pode ter certeza que todos os caras que vocês assistem aí sentem essa pressão. Eu vi recentemente um vídeo do Rato Borrachudo falando lá do Facebook Gaming, né? Que ele ajudou a criar e tal. que os caras mandavam um relatório pra ele, ó, tá aqui o teu desempenho de live. Você tá mal pra caralho, tem que melhorar. Pô, tá streamando pouco, cara. Tá streamando muito pouco. Os outros stream estão melhor, estão muito melhor do que você. Então ele falava que se sentia muito pressionado por isso também. Olha que o cara tem um canal gigantesco, né? E embora, né, como a Twitch tenha se tornado também parte do trabalho, começou como uma brincadeira que a gente jogando o The Last of Us, a galera querendo ver a minha opinião, hoje em dia também virou o meu trabalho. E eu sinto sim uma pressão de fazer as lives lá, de estar presente e tal. Mas, cara, tá sendo tão maneiro, mano. Tá sendo tão maneiro. Eu tô sendo muito sincero com vocês aqui. Todas as séries que a gente fez lá até agora foram sensacionais. Todos os jogos que a gente jogou, seja do Poderoso, né, que a gente jogou lá todos os Uncharted, jogamos o The Last of Us, 1 e 2, jogamos a expansão do The Last of Us 1, jogamos o Shadow of the Colossus, que foi um tormento pra mim, né, por conta da jogabilidade. Mas foi muito maneiro jogar e acompanhar o que a galera tava falando no chat, né, e como a galera queria ver a minha reação sobre o jogo. O Last Guardian também foi incrível, sensacional, sensacional. É um jogo que eu acho que, porra, você que já teve um bichinho de estimação, cara, deveria jogar. E também teve o Horizon lá, o Death Stranding, onde, porra, várias resenhas viajantes com a galera do chat. Era um jogo que você... Era um jogo, tipo, que falava muito de solidão, né, e de como o mundo era tão conectado, né, e as pessoas hoje em dia, mesmo conectadas, estão distantes umas das outras, e eu sinto isso também, né, hoje em dia eu não tenho mais tanta proximidade com os meus amigos de infância, todo mundo casou, cada um foi pro seu lar, todo mundo tem o seu trabalho, eu só tenho ali um contato mesmo com a galera do futebol, eu não sou tão chegado assim, converso e tal, mas não fico pra resenha, e nem nada disso, então eu sinto falta de conversar com as pessoas, e é tão engraçado assim pra um cara que, porra, via as lives assim das pessoas e entrava lá e falava pô, que bizarro, as pessoas ficam assistindo as outras jogarem e conversando, eu sei que a maioria desses caras tá com o chat maluco lá e não dá atenção pra ninguém, né, a maioria desses caras grandes, mas como você vai em canais menores de streaming, os caras tão sempre conversando, né, a galera tá sempre conversando e outro dia eu que achava isso sei lá, bizarro, né, sendo bem sincero, eu me peguei vendo a live aqui e tava lá conversando, a pessoa começou a dar atenção assim, pô, e a gente tava resolvendo um puzzle lá, né, uma menina que segue o canal lá, a Faier, né, que a gente mandou um ride pra ela lá, o canal dela estourou, né, e ela faz essas paradas de otakice lá, e eu tava assistindo a live dela lá, tava tentando resolver um puzzle do Silent Hill 1 ou 2, não, 3, Silent Hill 3, né, que é um jogo que eu quero jogar até hoje, tô esperando o remake do Silent Hill, porque ele rodava tão mal, eu já vi que tem até vídeo em 4K dele aí, me deu uma vantagem de jogar, e tava resolvendo lá o puzzle, a galera, pô, zoando no chat, e cara, é muito estranho assim, como você acaba gerando uma, uma, não vou dizer que seja uma amizade ali, mas uma proximidade, é porque eu sou muito exigente com esse negócio de falar amigo e tal, amizade, mas você gera uma proximidade muito grande com a galera, então tá fazendo a live lá pra esses 250, 300 pessoas que aparecem lá, tá sendo muito bom pra mim, porque eu sei que essas pessoas que tão lá gostam de verdade do meu trabalho, tem muitas pessoas aqui que acompanham o YouTube que gostam bastante também, eu sei disso, mas a galera é um público mais velho, não tem tempo de acompanhar as lá, trabalha, estuda, tem filho, tem mulher, e eu sei que é complicado, mas tá sendo muito bom muito bom pra mim passar um tempo com essa galera lá, eu sei que talvez mais pra frente seja um tempo que eu falo, pô, fiquei lá jogando videogame e tal, pô, podia estar fazendo um milhão de coisas, porque eu sou dessas pessoas que se arrependem de não ter feito tudo na vida, né, mas é muito bom você poder estar ali, estar conversando com a galera, estar trocando ideia, ver que a galera quer ver a tua reação no jogo, quer te mostrar as coisas secretas que estão no jogo, a gente tá fazendo a saga do Red Dead Redemption 2 lá, e, cara, o jogo é simplesmente incrível, voltar, é o melhor jogo que você já jogou, não tem falhas? Tem, tem várias falhas, vários bugs bizarros que a gente vê lá, e, talvez eu faça até um review do Red Dead Redemption 2 de tanto que eu tô gostando, cara, então as lives estão sendo lá por volta de 18, 19 horas, até botei lá um aviso, lives todos os dias em 18, 19 horas, a gente tá fazendo live de 4 horas, isso é muito bizarro pra mim, né, porque há muito tempo um jogo não me prendia tanto assim, de jogar tanto tempo, nem o The Last of Us, as lives eram de 2 horas, ali, geralmente, eu começava 10 horas, terminava meia-noite, mas agora as lives estão sendo de 4, 5 horas até, e é bizarro, é muito bizarro pra mim, né, é muito bizarro pra mim, mas que tá sendo muito bom, que tá sendo muito bom, nesses tempos de pandemia, onde eu não podia ver minha namorada, eu não podia sair, eu não podia jogar bola, minha namorada trabalha no hospital, já contei pra vocês aqui, como foi difícil, né, a galera que segue as lives lá, sabe o que aconteceu, se vocês, se vocês seguem o canal aqui e viram o que eu falei no início lá, sobre o coronavírus, sobre a minha namorada trabalhar em hospital, foi realmente foda, eu passei por um momento, cara, um dos momentos mais difíceis da minha vida, né, e principalmente a galera que acompanhou as lives lá, do Death Stranding, é, sabem o que aconteceu, e a gente conversou muito sobre essas coisas, até porque o jogo tratava de assuntos seríssimos, né, e é uma pena que as pessoas não jogaram, e porque, o nego retiou o jogo, simulador de correio, tal, e o jogo tem uma história incrível, né, uma história incrível, profunda, com personagens sensacionais, eu não fiz a resenha aqui no, no canal, porque, eu tava passando um momento difícil, e o jogo mexeu bastante comigo também, mas eu soltei uma singela homenagem, aqui, pra uma das partes que eu achei mais, é, legais do jogo, porque foi a música lá, da banda, Lohoa, o nome da música é Without You, então tem um clipezinho aqui, que eu fiz, no, no canal, e, cara, foi realmente muito bom, assim, a companhia da galera, né, porque você fica vendo, os nomezinhos ali, e tal, você fala, porque, quem deve ser esse cara, né, a galera se reuniu lá no Discord, tem uma galera que é mais, chegada, que tem acesso, diretamente a mim, lá na, pelo Discord, e, você acaba criando um vínculo, com essas pessoas, né, você sabe, você vê o nomezinho do cara ali, e você sabe qual é o tipo de comentário, que aquele cara faz, qual é o tipo de zoeira, que ele faz, tá valendo, muito, pela experiência, poder jogar os jogos, de, poder, por ganhar a vida, jogando videogame, e também de poder, tá ali com a galera, era uma parada assim, que eu não, não, não imaginava, né, que um dia, eu acharia isso tão maneiro, né, não é porque é o meu trabalho, se não fosse legal, eu não estaria fazendo, né, estaria preferindo jogar o meu jogo aqui sozinho, e no caso, de alguns jogos, cara, é tão maneiro, você jogar com a galera, que eu acho que eu tô preferindo, hoje em dia, porque eu comecei lá, com o The Last of Us, jogando, deitado na cama, sem a galera me ver, Final Fantasy, eu joguei ali, sem a galera me ver, agora com o Red Dead, com o The Last of Us, é a galera falando várias coisas sobre o jogo, dando dica e tal, pô, vai ali, faz isso, não sei o que lá, tá sendo muito maneiro, tá sendo uma experiência, eu acho que melhor, até do que jogar sozinho, porque você tem gente pra conversar, você tem gente pra comentar, pode acontecer uma parada bizarra, você chega ali e fala, então, se eu posso dar uma dica pra vocês, cara, se você joga videogame, se você gosta dessa porra, de verdade, ou com uma câmera, né, com um microfone, decente, faz o teu stream, cara, experimenta essa porra, principalmente se você tem canal, se você gosta, de jogo, tipo, Counter Strike, Battlegrounds, Fortnite, que é um jogo que chama muito público, né, a galera tá sempre ali assistindo esses jogos, esses jogos bobo, fantasma fobia, que o nego tá jogando, porque são jogos que tem muito público, né, e que se você já joga mesmo, tenta fazer essa porra, tenta ter essa experiência, tenta ter a experiência, de jogar, trocando ideia com a galera, eu sei que, pô, eu falo que, pô, ninguém vai assistir teu stream, cara, e eu sei que é foda, esses caras que querem ser YouTube de sucesso, aí chato pra caralho, o cara não, o cara não tá ali pelo prazer, ele tá ali, porque essa porra que é fácil, vou ser streamer, minha profissão streamer, e realmente é complicado, mas, pra você que já joga, né, pô, eu jogo meu FIFA aqui, todo dia, chego do trabalho, chego da faculdade, pô, eu jogo meu FIFA, pô, bota ali a tua, tua live, teve um amigo meu, né, que, ó, advogado, meu advogado, meu advogado, pô, advogado do canal, ele, ele joga FIFA, né, outro jeito ele falou, pô, vou fazer um streaming aqui, do FIFA, já jogou essa porra mesmo, a namorada dele também faz, né, já até dei um ride, lá, pra ela uma vez, ela tá com 5 mil seguidores, e, ele, ele tava fazendo lá, o stream dele, pô, vou botar essa porra aqui, eu vi, cara, o Casimiro, lá o gordão do, do esporte interativo, mandou um ride pra ele, com uma par de mil pessoas, cara, mais de mil pessoas, né, falou, pô, vou ver um cara que tá jogando FIFA aqui, com poucas pessoas assistindo, ele tava fazendo uma live lá pra ninguém, e agora chegou, chegou mil pessoas lá, a galera se inscrevendo, no canal dele, então, cara, se você já joga, se você já joga, tenta experimentar, isso que eu tô te falando, tenta, streamar lá, pra ver se chega uma galera, porque, tem muita pessoa na internet, tem muita gente aí, querendo trocar ideia, entendeu, e, se você é um cara bacana, talvez você consiga até, um lugar ao sol, aí no mundo do stream, é só, uma dica de experiência, que eu acho que vale a pena ter, se você joga vídeo, então, pessoal, era isso que eu queria, falar com vocês hoje, acho que eu até me estendi, demais, mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e, eu espero que vocês, tomem coragem, eu sei que muita gente tem canal, tem canal que ninguém assiste, a galera fala, pô, balda, divulga o meu canal, que eu não sei o que lá, eu entro lá, não tem ninguém, tenta, tenta isso, né, tenta isso, compra tua camerazinha lá, joga o teu jogo, joga o que você gosta de jogar, né, não vai, não vai, não vai seguir, receita de, de streamer de sucesso, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, como diria o Gabriel, o pensador, então, é isso aí, pessoal, um grande abraço a todos, é nóis, até a próxima, e vire pra aí, porra, senão o bloco vai cantar, fui!